Aô, seguidores! Tudo bem, seus loucos da cabeça? Eu espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês. E o jogo no Powercamp, o Brasil 5 está funilando aí, né, pessoal? Saiu aí Rod Bala e Márcia Felipe, mas a treta continua com Bruno Salomão e Débora Buquerque, Matheus Iule e Mari Matarazzo. É isso aí, é quebra power pra cima e pra baixo. Então, se você é novo aqui, pessoal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo. Venha comigo, porque a treta está imperdível. Bom, rivais no Powercamp Brasil 5, Matheus Iule e Bruno Salomão, protagonizaram um novo barraco dentro do reality show neste domigaço. Bom, isso foi após o casal Fênix perder 5 mil reais durante a atividade quebra power. É isso mesmo, o médico e o youtuber discutiram e trocaram mais farpas no jogo. Na dinâmica desta semana, os casais precisaram acertar 4 argolas na foto dos adversários. Quando a missão era concluída, o casal responsável pela última argola pegava 5 mil da conta conjunta dos eliminados. Com a casa dividida, Matheus e Mário Matarazzo, Daniela Hipólito e Fábio Castro, Renata Domingues e Leandro Gléria se uniram e logo eliminaram Tiago Bertoldo e Geoja, Bruni Debra Albuquerque e Li Martins, JP Matovani, respectivamente. Vocês aqui não mandam em absolutamente nada, disse o influenciador digital e o profissional da saúde. Logo rebateu, vocês são os donos do programa. Com o comentário de Bruno, Debra, Li e JP começaram a bater palmas para o casal de influenciadores em tom de deboche. E o Urley retomou a palavra e seguiu com a crítica aos ex-líderes do jogo. Hoje vocês estão em massa. Vocês estão falando. Vocês não era assim. Já peguei várias atividades em que me posicionei e vocês ficaram sabonetando. Agora vocês são os donos da razão. Você só apareceu depois que a Márcia Felipe e o Rod Bala subiram em cima da gente. Você era um ninguém aqui, bonitão, disparou o marido de Débora Albuquerque. Durante a confusão, Mari pediu para o médico calar a boca, mas ele seguiu com as críticas. Isso aqui não é o seu YouTube, não. Você é o machão do reality? Quer fazer uma cena para os caras te segurarem? Faz o seu show que aqui não é o seu YouTube. Aí dando na cara, pessoal. Parece que Bruno perdeu a paciência de vez aí com o Matheus e a Mari, pessoal. Então o bagulho está esquentando. É isso aí. Voltamos mais tarde com mais algumas tretas. Porque eu quero é que a mansão pegue fogo. É fogo, suor e mansão. Então vamos lá. Deixe o seu comentário abaixo deste vídeo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.